Olá, eu sou a professora Ariadne Pires, coordenadora do curso de Nutrição do Uni Salesiano. Agora, para o nosso segundo congresso internacional de tecnologias na educação, nós vamos ouvir o doutor Roberto Ribeiro, nutricionista, que vai falar um pouco sobre atendimento nutricional online. Roberto, seja muito bem-vindo, obrigado por estar conosco e a palavra é toda sua. Obrigado. Bom, eu sou nutricionista, sou formada na UNARP, Universidade de Ribeirão Preto. Recentemente concluí uma pós-graduação em nutrição clínica pelo grupo educacional Favene. E vou apresentar para vocês essa palestra sobre atendimento nutricional online. Algo que é recente no Brasil, não tanto no mundo. E eu vou começar mostrando para vocês alguns dados que eu achei recentemente desse ano. Vou passar o slide. Bom, primeiramente eu vou começar pelos tópicos. Sobre o modelo de processo de cuidado nutricional que online ele não muda tanto quanto no atendimento presencial. O que diz a legislação brasileira a respeito disso? Pois a consulta nutricional online é algo recente. Tanto no Brasil como em algumas profissões, mesmo outras profissões das áreas médicas. E a padronização da qualidade do processo de cuidados nutricionais. Bom, mostrando os dados, eu achei essa pesquisa na CNN, que a telemedicina nunca foi tão demandada no Brasil. Através desse gráfico dá para vocês verem que a classe A e B até mais consome telemedicina no Brasil. Isso é algo para se notar, já que no Brasil, como é um país com dificuldades de acesso à internet. E dificuldades muitas vezes de acesso a tanto a medicina como outros cuidados da área da saúde, como cuidado nutricional psicológico. Isso afeta a acessibilidade dessas pessoas de classe C e D e E. Mas o mercado que está em crescimento, está em voga e é algo que muito provavelmente não vai voltar ao que era antes, no pré-pandemia. Teve, é lógico, esse boom de uso de telemedicina por causa da pandemia, por causa da necessidade de cuidados médicos nutricionais psicológicos e a impossibilidade de você sair de casa. Mas devido a outros fatos da telemedicina, a facilidade de você não precisar sair de casa, não perder a hora, não estar em trânsito, faz com que isso cresça cada vez mais. Então, passando. Como eu disse, a telesaúde tem oportunidades para tornar os cuidados de saúde mais eficientes. Mas essa necessidade de coordenação do cuidado, no Brasil, tem obstáculos a serem superados. Como eu disse, no Brasil as pessoas têm dificuldade de acesso à internet, mas vocês podem estar pensando. Ah, o Brasil é um país que quase todo mundo, se não todo mundo, tem celular. Mas o celular não tem uma internet boa, os dados não podem ser consumidos, porque às vezes um celular é para uma família toda. Às vezes tem gente que estuda pelo celular, ou o pai ou a mãe da família leva o celular para o trabalho, os filhos ficam sem. Idosos que ainda não sabem mexer bem na internet, não conseguem compreender tão bem uma chamada de vídeo. Então, isso ainda são obstáculos a serem superados. A qualidade da internet também. Vivemos num país com a internet, é um serviço caro. Então, mas isso ainda não é um impedimento para as teleconsultas, principalmente no quesito nutricional. Que, diferentemente de outras especialidades das áreas de cuidados em saúde, precisa-se sim de um cuidado presencial no sentido da antropometria. Bom, falando da legislação brasileira para isso, como todos sabem, a teleconsulta em nutrição, ela começou durante a pandemia, devido a essa necessidade de profissionais e pacientes continuarem com o seu progresso, suas consultas e seu cuidado nutricional, até mesmo para a COVID. Houve pesquisas mostrando que o cuidado nutricional para a COVID, ele era imprescindível. Só que essas teleconsultas, elas começaram durante esse período e havia o receio de quando a pandemia acabasse, a teleconsulta, ela fosse deixada de lado. O que não aconteceu, como a gente vai ver em uma legislação mais recente. Essa resolução de 684, anterior a 666 de 2020, Através dessa, 684 de 2021, foi preconizado que a teleconsulta em nutrição ficaria ainda em voga até o final da pandemia, dita pela OMS. Só que, e até hoje não houve uma atualização, houve uma votação no CRN, se os profissionais achavam que a teleconsulta deveria prosseguir ou não, uma votação recente. E, muito provavelmente, muitos devem ter votado sim, pelo menos eu votei sim, porque é algo que você não pode voltar para o passado, já que todas as outras áreas da saúde estão se adaptando à teleconsulta. e isso não é tanto futuro, já é algo, uma realidade, uma realidade em muitos países. É uma realidade que está se tornando mais presente agora no Brasil, mas é uma realidade que veio para ficar. Eu não sei se vocês já ouviram falar do Inutricionista, é um site que foi feito quando a teleconsulta em nutrição começou a ser realizada. É um sistema de cadastro de nutricionistas que visa cadastrar os nutres nos sites onde eles atendem. Assim, nós atendemos por esses sistemas de consulta online, pode ser qualquer um, pode ser o Zoom, pode ser o Meet, ou qualquer outro sistema que garanta a inviabilidade, que garanta a, como se diz, a inviabilidade da... Eu esqueci a palavra, desculpa. Sem problema. Tá bom. Vamos continuar. Enfim, prosseguindo, qualquer sistema que garanta que o paciente esteja seguro das suas informações e da sua privacidade, inviabilidade da sua privacidade. Só que o Inutricionista, ele também cadastra sites, por exemplo, caso o nutricionista consulte por algum sistema que seja próprio ou por algum sistema de terceiros. Hoje em dia existem muitas startups que oferecem plataformas para profissionais da saúde, entre eles nutricionistas, trabalharem online. Então, é importante que você faça esse cadastro, caso você esteja se informando em nutrição. porque, caso você não esteja, você está sujeito a penalidades. Como se você estivesse se escondendo. Então, melhor que você faça esse cadastro. Prosseguindo. Quais são os requisitos para atender online? Algo que não é muito diferente de atendimento presencial. Você precisa da sua inscrição no CRN ativa, realizar o cadastro do Inutri, utilizar as tecnologias de informação, de videoconferência, da sua preferência, mas que garanta a sua privacidade, a do paciente, nenhum tipo de roubo de dados, que isso também no mundo online é algo muito importante, principalmente no Brasil, que recentemente foi feita uma lei de proteção de dados, porque tem plataformas, sites, que roubam dados importantes do paciente, dados de saúde, que é extremamente antiético, e manter as informações confidenciais, e garantir a assistência nutricional responsável e ética. Nada muito diferente da presencial, mas vamos prosseguir. Esses são alguns artigos que já tem no Código do Conselho, do Conselho Federal, que também pode ser aplicado à consulta online. O artigo 21 é dever do nutricionista identificar-se, informando sua profissão, nome, número da inscrição, e respectiva jurisdição. Isso é algo que já é feito na consulta presencial. Artigo 38 é dever do nutricionista adequar condutas e práticas profissionais às necessidades dos indivíduos, coletividades e serviços, visando a promoção da saúde e não cedendo a apelos de modismos, pressões mercadológicas, midiáticas, interesses financeiros para si ou para terceiros. Essas pressões mercadológicas e midiáticas, a gente pode pensar em rede social, porque quando se atende por teleconsulta, faz sentido que você faça seu marketing, principalmente online. Hoje em dia é impossível você estar no mercado de trabalho como profissional liberal e não fazer marketing, que deve ser online. Basicamente, todos têm um celular na mão, todos têm acesso à internet, seja em casa ou no trabalho, mas quase os mais jovens não assistem televisão ou não leem jornal ou em papel. E esse artigo fala dessa questão da teleconsulta e você ter cuidado com o que você posta. Você não pode postar resultados do corpo de um paciente antes e depois, você não pode fazer promoções, você não pode fazer nenhum tipo de, como diz o artigo 56, concorrência desleal. Como dizer que alguma abordagem nutricional ela só tem resultado se for feita com você ou por você ou com o método que você criou absolutamente do zero, quando na verdade é uma adaptação de uma abordagem que já existe. E é lógico tentar vender outros produtos dentro de uma consulta nutricional. Produtos que eu digo, suplementos, shakes, atribuindo a eles resultados miraculosos. E no artigo 56, é vedada ao nutricionista a divulgação de informações ao público, na divulgação das informações ao público, utilizar estratégias que possam gerar concorrência desleal ou prejuízos à população, promover suas atividades profissionais com mensagens enganosas ou sensacionalistas, ou atribuir exclusividade ou garantia dos resultados a produtos ou serviços ou métodos terapêuticos. Esses artigos já existiam, como eu disse, antes da teleconsulta, mas eles vão e devem ser aplicados também no atendimento de teleconsulta. Porque isso está presente online, a gente vê outros, a gente vê nutricionistas, colegas de trabalho, cedendo as modas online, a gente vê pessoas que não são nutricionistas, coaches, blogueiros, influencers, tiktokers, atribuindo essas mensagens de um corpo perfeito em um período de tempo curto, ou mesmo cura de problemas nutricionais, patologias nutricionais que não existem. Então, a gente deve ficar atento, pois podemos ser penalizados usando o código de ética com razão, e também, quando a gente faz isso, a gente está depreciando a própria profissão. Ou seja, ao invés de ficar, o mercado de trabalho ficar mais acessível para recém-formados, ele fica mais difícil, porque a população, quando se vê os resultados ruins, de uma abordagem nutricional mal feita, ela se torna desconfiada, e isso apareceu recentemente na mídia, com moças usando suplementos e chás, e indo a óbito por causa de compostos de ervas que ninguém sabia de onde vinha. Não era nem permitido pela Anvisa. Bom, voltando aqui, o processo de cuidado nutricional. O processo de cuidado nutricional, eu não sei em que ano vocês estão, mas vocês já devem ter visto isso, é composto pelas essas etapas simples. A presencial é a avaliação e reavaliação nutricional, diagnóstico nutricional, a intervenção, o monitoramento e a avaliação nutricional do resultado. Então, o que isso, o que isso quer dizer? Que você vai engenhecer o cuidado nutricional do paciente? Obviamente que não. Essas padronizações, elas servem para ser um guia para o nutricionista, um passo a passo, mas cada paciente é único e você, com certeza, vai ter que adaptar o processo de cuidado nutricional à realidade do paciente, ao nível de compreensão dele e agora a teleconsulta. porque a teleconsulta vai mudar algumas questões no processo de cuidado nutricional. Como eu já adiantei, né? O cuidado nutricional, principalmente, ele é feito de quê? De uma linguagem concisa, de responsabilidade do profissional pela gestão dos resultados, ou seja, se o paciente seguir com você, você deve gerir os resultados dele no sentido de adequar o que não está dando certo e fazer a manutenção ou melhorar o que está dando, adequar o que está dando errado ou fazer a manutenção ou melhorar o que está dando certo. E, como eu disse, os cuidados nutricionais, eles têm fatores internos e externos que impactam na sua aplicação. e o apoio ao cuidado centrado nas pessoas. Com certeza, você deve focar no seu paciente de uma maneira holística. Afinal, ele não é só a sua patologia, ele tem o seu nível de compreensão, o seu contexto familiar, as suas crenças, as suas crenças espirituais que afetam a alimentação e as suas crenças no que tange a própria nutrição. Eu não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de estar com o paciente, mas muitos trazem preconceitos, questões, e até muitas vezes o que eu acho mais legal são certezas a respeito da nutrição e do que ao se alimentar. Porque eles veem muito nas mídias. E por isso que o processo nutricional ele tem que ser adaptado à realidade de cada paciente. agora o passo a passo do atendimento nutricional, o que seria online, né? A escolha da plataforma de consulta, o espaço ideal, o agendamento que você pode fazer com o paciente por algum tipo de plataforma que ele já possua, como, por exemplo, uma plataforma de mensagens, e-mail, alguma rede social, e que a maioria dos pacientes possui, ou mesmo uma ligação, e seguir as etapas do atendimento presencial. Mas o que você faria, por exemplo, no atendimento presencial? Antropometria, é um exemplo. Dá pra fazer antropometria online? Com certeza que não. Porém, eu já tive pacientes que eles estão entrando na academia e na academia tem nutricionista ou um educador físico que saiba fazer antropometria, que tá no pacote, sabe? O paciente já vem com dados. É lógico que quando você vai fazer a sua consulta, principalmente quando é presencial, eu prefiro pegar os meus dados de antropometria. Por quê? Porque a gente não sabe até onde o outro profissional tem domínio dessa técnica. e não que eu esteja desconfiando de colegas de trabalho, mas por uma questão de realidades, de contexto, pode ter sido feito com pressa ou no caso de educadores físicos, eles podem pegar dobras correspondente a algum objetivo que não seja do paciente, como por exemplo dobras focadas para atletas, sendo que o paciente é uma pessoa idosa que só quer ter um lugar pra se manter ativo, não está tão preocupado em ganho ou perda de maçã muscular ou ganho ou perda de medidas, só quer sair do sedentarismo. E é uma pessoa idosa, ela tem desculpa, ela tem dobras que foi uma propiometria focada para o seu tipo físico, para a sua idade, mas não dá para você fazer isso por teleconsulta, então como você faria? Eu já cheguei a ensinar pacientes a fazer circunferências, não dobras cutâneas, circunferências simples, de acordo com o seu objetivo. A maioria dos pacientes tem uma fita de costura que não é a ideal, mas é um começo. Então, a antropometria com certeza vai ter que ser adaptada. E... bom, fora a antropometria, a avaliação, você pode pedir exames de sangue, só que a questão de exames de sangue, de prescrição de plano alimentar, é algo que a maioria dos... muitos nutricionistas não sabem, mas você tem que digitalizar e carimbar com uma assinatura manual ou digital, porque é um documento. É... a prescrição também de receitas como de fitoterápicos, você precisa desse carimbo, porque alguns planos de saúde, dependendo de como você atende, eles não aceitam, ou com certeza não devem aceitar documentos sem assinatura. Então, uma assinatura digital, certificada, é o padrão ouro para esse tipo de documento. Existem muitos sites que... que fornecem essas assinaturas, algumas com testes gratuitos, a maioria são pagas, existem as... que são perpetuamente gratuitas, vocês... vocês devem procurar o que é mais adequado para vocês. Então, seguindo... Ah, sim, já acabou. Obrigado, esse é o meu Instagram, caso alguém queira me seguir, ou me conhecer, conhecer o meu trabalho, e o meu link 3. Link 3. E aqui as referências, no final. Ok, Roberto, eu agradeço mais uma vez a sua atenção, a sua apresentação, e eu queria fazer agora um bate-papo com você, né, já que você está nessa área, você tem essa experiência já, e é tudo muito novo, né, já havia alguma coisa, mas eu acho que com a pandemia foi o que, o que, né, aumentou aí essas teleconsultas. Me fala uma coisa, as consultas, você pode gravar para o paciente depois ter acesso a isso, ao que você falou, como que é essa questão da gravação, é permitido, não é permitido? A gravação, ela não é permitida, tanto pela sua privacidade, como profissional, como principalmente a do paciente, porque pensa-se que essa gravação pode cair em mãos que não são adequadas, como, por exemplo, o roubo de dados, roubo de dados de saúde. Acontece em outros países, já vê escândalos de roubo de dados em saúde, países em que não possuem o sistema de saúde público, em que planos de saúde compram esses dados para fazer a manutenção de preço da plano para um determinado paciente, um determinado indivíduo. Então, gravar a consulta de jeito nenhum. Eu sei que muitos profissionais ficam nervosos, do tipo, ele vai falar que eu falei algo que eu não falei, ou vai interpretar errado, mas essa não é uma opção, com certeza. Sim, e nessa experiência que você tem, você tem bastante retorno do paciente, assim, eles participam, eles têm, é a mesma coisa que no presencial, você acha? E não é bem a mesma coisa, por quê? Eles retornam por causa dessa facilidade de não ter trânsito, não ter que você se planejar com uma hora de antecedência, meia hora, dependendo de onde você está, deixar um dia vago para isso. Sim. Então, você atende o paciente que acabou de acordar, tipo, nesse tipo. E a evolução é toda online, a evolução do paciente você faz toda online, totalmente online. Com certeza. Você pode fazer, lógico, uma consulta presencial e colocar o retorno online, como eu disse, pode ser uma adaptação. de acordo com a realidade do paciente. Tem pacientes que não querem no retorno, que ele só vai pegar o plano alimentar, vir presencialmente, então dá para fazer online. Tem outros que são de outros estados, então, eles não, no caso, eles não vêm presencialmente de forma alguma. Então, seria adequado você se adaptar à realidade do seu paciente. e quando eu digo realidade, já que a questão da teleconsulta está quebrando fronteiras, você se adequar inclusive à realidade alimentar. Exatamente. E só para encerrar, sim, uma dúvida também, é a questão de valores da consulta. A consulta, a teleconsulta do nutricionista tem o mesmo valor que da consulta presencial em termos de preço, lógico, de preço para o paciente. Existe o piso, o piso de cada... É dentro desse piso, é isso que eu queria saber. É dentro do mesmo valor. Então, o piso do sindicato, o piso do conselho, ele foi pensado antes da teleconsulta. Ele foi atualizado, pelo menos, o CRN3, recentemente. só que ele não foi atualizado para... Focado, por exemplo, em teleconsulta. Ele só fala em consulta. Ou seja, deixa vago essa precificação. É lógico que no código de ética fala que você pode atender gratuitamente, ou caso você esteja fazendo algum projeto de voluntariado, algo assim, com fins humanitários. mas o interesse da teleconsulta não é só esse tipo de trabalho. Então, a adaptação à realidade do paciente ainda é uma questão. Por quê? Porque se o paciente for de outro... de um local mais longe, ele não for da sua cidade, por exemplo, você atender um paciente que fica na sua região, só que é bem distante. Essa cidade, você sabe que é mais... ela é mais empobrecida que a sua. A realidade alimentar lá é diferente. O salário é diferente, no caso de paciente de outros estados. Então, essa adaptação à realidade do paciente é algo que tem que ser pensado e discutido, inclusive. porque através dessas startups, você atende paciente do Brasil inteiro. Sim. Desculpa, pode passar. Isso, isso de fato, mas você tem que se adaptar. O piso é uma referência, mas no caso da teleconsulta, ele não deve ser algo enrijecido. Sim. Entendi. Então, para encerrar mesmo agora, desculpa, a questão dos resultados do paciente, assim, você acha que há alguma diferença entre o resultado do presencial e o resultado do online, do atendimento online? Eu acho que sim, por quê? Eu já tive paciente que ele tem essa questão de querer ser acompanhado para ser disciplinado, vamos dizer assim. E ele gosta dessa presença do nutricionista presencial por causa da questão da antropometria ser feita todo o retorno. Enfim, depende da realidade do paciente. Tem pacientes que gostam de ser acompanhados de uma maneira mais rígida e a teleconsulta, a ideia dela é uma flexibilidade. Só que eu noto que tem pacientes também que, por ser uma teleconsulta, ele poder se adaptar a ser atendido assim que acordou. Portanto, ele não vai faltar na consulta. Ele tem resultados, só que é uma questão também da disciplina do paciente para consigo mesmo, para com o nutricionista. é uma vantagem. Pacientes que faltariam porque está atrasado, acordou tarde, está no trabalho, ele aparece porque é cômodo. Ele pode ser atendido no trabalho, na hora do almoço e tudo mais. Entendi. Só que disciplina do paciente para resultados é algo também um tanto pessoal dele, mas, claro, também, boa parte também é o nutricionista que saiba dialogar com esse paciente e entre na realidade dele ou os preconceitos dele. Porque como a nutrição ainda é uma profissão nova, o preconceito com a educação alimentar e nutricional é algo que aqui é grande ainda. e as redes sociais elas vieram para nublar algumas coisas. Então, você sempre tem que colocar a realidade científica da nutrição, mas sem fazer o paciente se sentir intimidado. Entendi. Entendi. Ótimo. Eu quero agradecer ao doutor Roberto Ribeiro pela sua atenção, por despender um tempo conosco em nome da reitoria, dos alunos, de toda o Unisalesiano. Eu agradeço muito a sua palestra, a sua palavra. Muito obrigada. 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 Obrigada.